Fimei meu ponto sim, no meio da mata sim, salve a coroa de mim, ei maluquim. Fimei meu ponto sim, no meio da mata sim, salve a coroa de mim, ei maluquim. Fimei meu ponto sim, no meio da mata sim, salve a coroa de mim, ei maluquim. Fimei meu ponto sim, no meio da mata sim, salve a coroa de mim, ei maluquim. Fimei meu ponto sim, no meio da mata sim, salve a coroa de mim, ei maluquim. Fimei meu ponto sim, no meio da mata sim, salve a coroa de mim, ei maluquim. Se você reza, vai brincar, mas eu vou bater, ser muito fiel. Vou dar minha vida, que eu balanço, eu remendo, eu com tudo, eu desmano. Mas o boi bravo fica bem, mano, minha ciência não é maior que Deus. Pois o mundo de pau é limiteu, se você tem que entender que eu sou eu. Fimei meu ponto sim, no meio da mata sim, salve a coroa de mim, ei maluquim. Fimei meu ponto sim, no meio da mata sim, salve a coroa de mim, ei maluquim.